Música Todos os dias, o Sol entrega ao planeta Terra energia de forma gratuita e limpa. Os raios solares, além de trazerem luz e calor, também podem ser aproveitados para a geração de energia limpa, seja na forma de calor ou de eletricidade. Mas quais são as potencialidades e os desafios para tornar essa alternativa realmente viável, dos pontos de vista tecnológico e econômico? Com a palavra, nossos especialistas convidados. O que é o seguinte, é que células fotovoltaicas, 40 anos atrás, custavam 80 mil dólares por quilowatt. Um quilowatt de hidroeletricidade custa mil dólares. Quer dizer, há 40 anos atrás, células fotovoltaicas produziam a eletricidade 80 vezes mais cara do que a eletricidade. Bom, nesses 40 anos, o custo foi caindo e continua caindo, mas ele ainda é duas a três vezes mais caro que as outras formas de energia. É eólica, biomassa ou hidroelétrica. E esse é o problema, quer dizer, ela não é economicamente competitiva e nos leilões que não distinguem qualidade, ela não consegue competir. Eu acho que esses leilões são feitos de uma maneira incorreta, eles precisariam ser sofisticados, porque depende do tipo de energia que a gente quer. Por exemplo, a energia fotovoltaica é limpa. Energia produzida com carvão é suja. Então é razoável que a gente pague um pouco mais caro por uma energia que seja limpa. A energia fotovoltaica, que também é objeto de estudo detalhado nesse Instituto de Energia Ambiente da USP, tem também tido um exemplo da eólica, onde os custos unitários têm caído com o ganho de escala e aprendizado. A fotovoltaica vem seguindo para um padrão semelhante. E hoje, veja, as eólicas hidráulicas de grande porte, elas são geradas, a energia é gerada em centros onde esse recurso está disponível. Passa-se pelo sistema de transmissão, que permite duas coisas, levar energia aos centros de consumo e complementar a diversidade de recursos ao longo do tempo do ano. Mas custa a transmissão e a distribuição. A fotovoltaica, assim como a eólica de pequeno porte, mas principalmente a fotovoltaica já está consolidada para fazer isso, pode ser embebida nos telhados no ponto de consumo, economizando geração, transmissão e distribuição. Por isso, ela hoje também já é competitiva para este uso. As pessoas descobriram que elas podem colocar um painel e resolver parte dos seus problemas. Por exemplo, em regiões isoladas, onde não tem linhas elétricas, sobretudo lá no Amazonas, naquelas vilas lá, ou na África, em muitos lugares, é muito comum você encontrar um painel solar de 2, 3 metros quadrados e que capta suficiente energia solar para produzir a eletricidade necessária para operar um telefone, uma pequena geladeira para guardar remédios ou produtos perecíveis e, mais importante, provavelmente do que tudo isso, televisão. É difícil encontrar uma aldeia indígena na Amazônia que não tenha televisão com um painel solar. Então, para certas aplicações, ela já se tornou viável. Sempre que nós pensamos em energia solar, nós pensamos no Sol como algo infinito e gratuito, que realmente é. Só que o nosso problema é concentrar e distribuir essa energia. Por exemplo, o custo hoje em dia de uma célula fotovoltaica torna inviável para competir, por exemplo, com a eletricidade obtida no medro elétrico. Porém, em alguns casos, onde, por exemplo, eu quero ter uma abertura elétrica de uma porteira numa fazenda, eu não vou ter o custo de instalação para levar a energia até a porteira. Então, às vezes, eu consigo trabalhar com uma célula fotovoltaica. Claro, isso tem sido desenvolvido. Se chegar a ser uma... Ela é viável, né? Ela é aquela... Economicamente. Economicamente viável, ela deixaria de ser uma energia alternativa. Se nós formos para, por exemplo, na Europa, em alguns países, ou mesmo nos telhados das casas, já se tem placas fotovoltaicas interligadas à rede. Então, é feita uma compensação. Lembrando que um consumidor pode, ao mesmo tempo, ser um produtor. Então, uma residência que tem um painel fotovoltaico na sua casa, ela pode comprar energia quando ela está precisando de muita energia e também vender energia se ela está produzindo mais nos seus painéis fotovoltaicos, está produzindo mais do que está consumindo. Então, o acerto entre demanda e oferta de energia é feito através dessa rede e isso aí vai resultar no quê? Nas fontes em que é possível estocar, hidrelétrica e biomassa, por exemplo, então, a gente deixa de produzir energia elétrica numa usina hidrelétrica, estoca água, né? E para o momento em que é preciso fornecer energia, então, recupera aquela energia que está na forma de água na represa. Então, resumindo, esse problema da intermitência, que é um problema de segurança energética, é possível de se resolver através da interligação do sistema, através de uma rede inteligente. Bom, agora que ouvimos nossos especialistas, vamos para a estrada rumo a Santa Catarina, na região sul, atrás de projetos e experiências promissoras na área de energia solar. E você vem conosco. Nós viemos aqui à sede da Letro Sul, em Florianópolis, para conversar com o Rafael Takasaki, que é coordenador do projeto Megawatt Solar. Ele vai explicar para a gente o que é o projeto, quais são os seus objetivos, e você nos acompanha. Ô, Rafael, boa tarde, tudo bom? Obrigado por nos receber aqui na Letro Sul, em Florianópolis. É, nada, o prazer é nosso. Eu queria começar te perguntando, Rafael, o que é e como nasceu a ideia do projeto Megawatt Solar. O projeto Megawatt Solar, ele é o maior projeto instalado num prédio público no Brasil. Projetos existem em alguns prédios públicos, mas com um megawatt de capacidade instalada, esse é o primeiro. Esse projeto, ele contempla a instalação de módulos fotovoltaicos, módulos que produzem energia elétrica diretamente, aproveitando a luz do sol, que vão ser instalados no telhado do nosso edifício e nas adjacências, aqui nos estacionamentos ao redor do nosso edifício, que ficam todos dentro da área do mesmo terreno da Letro Sul. Esse projeto também, além de ser inovador por esse lado, também vai inovar porque a gente vai tentar buscar a venda de energia solar no mercado livre, que é um mercado especial de energia no Brasil, mercado de clientes industriais ou grandes comércios, utilizando um selo solar específico no sentido de tentar desenvolver esse mercado de energia verde, que pode eventualmente aceitar fontes mais caras, como é o caso da energia solar. O projeto nasceu no final de 2007, aproximadamente, quando a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem pesquisadores que já trabalham bastante nesse assunto, e o Instituto Ideal, que é um instituto que desenvolve energias, fomenta o desenvolvimento de energias alternativas, vieram para a Letro Sul, em função da proximidade, que eles ficam ao nosso lado, em função do Ideal também ter vínculos com a Letro Sul, laços de pessoas que já trabalharam aqui, trouxeram a ideia de aproveitar a nossa área para o desenvolvimento dessa fonte e para divulgar a energia, que é uma energia bastante interessante para o desenvolvimento futuro energético do país. Então eles trouxeram a ideia e essa ideia foi sendo trabalhada, foi sendo melhorada em termos de estudo de viabilidade. Em paralelo a isso, a Letro Sul resolveu desenvolver por sua conta um projeto inicial, um projeto piloto. Vamos conhecer o projeto, então? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, Fabiano, então, aqui é a nossa planta piloto. Foi aqui que a gente começou o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos, né? Essa planta está operando desde fevereiro de 2009, em testes a partir de junho de 2009 a gente começou a operar ela direto. Aqui é o nosso centro de... A gente obtém informações também, mas utiliza muito ela também para divulgar, ela fica também na frente do edifício, muitas pessoas passam por aqui. E aqui o que a gente tem? Sim. Então os nossos painéis fotovoltaicos ficam todos ali em cima. Aquela ali é uma solução de silício amorfo. Existem várias tecnologias para produzir energia através do processo fotovoltaico, né? Então o processo fotovoltaico é foto de luz, né? Voltaico de volt, né? Que na verdade é uma unidade de tensão, de energia elétrica. E isso, como é que funciona basicamente? Você recebe... O fóton do sol, o fóton de luz, ele excita esse elemento que na verdade ele é formado de silício ou de outros elementos, mas 90% da produção mundial de modos fotovoltaicos é silício. Então a luz excita aquele elemento e ele conectado com uma rede ele produz energia elétrica. Só que ele produz num padrão que ele não é adequado para o consumo direto. Se a gente tivesse uma lâmpada incandescente, daquelas antigas amareladas, sim, você poderia ver ela aumentando a intensidade, em intensidade em algumas situações, né? Porque ela responde a qualquer tipo de energia. Agora, para você conectar na rede, aí ele tem que ter um padrão. É um padrão que a gente já conhece, que é 110 volts, 120 volts, com uma determinada característica, e aí entram esses elementos. Então primeiro a gente gera energia e tem uma série de tecnologias para isso. Então aqui é o tipo de silício amorfo. Aqui no caso é silício amorfo flexível ainda, para as condições que a gente instalou. No nosso projeto maior, ele vai ser do tipo silício cristalino, né? Que também tem derivações com monocristalino e policristalino. Tem outros tipos de silício amorfo que são rígidos, que a gente também vai ter lá atrás, e tem outras tecnologias até mesmo de concentradores com silícios cristalinos de altíssima performance, onde ele é bem pequenininho e o painel é todo para concentrar, espelhos para concentrar energia nele. Tem outras soluções com outros elementos. Aí gerada energia, né? A partir desse processo, você chega aqui nesses equipamentos, que são os inversores, que eles vão adequar o padrão, né? E daqui já é a conexão. Aqui já é, na verdade, aqui já começa a ser computador para simplesmente fazer, para a gente poder fazer algumas aquisições, fazer demonstrações de como é que está sendo a produção, a irradiação no local. Mas basicamente é o módulo fotovoltaico e esse equipamento daqui conecta na rede diretamente. Aqui são três equipamentos, porque cada um deles atinge uma fase, né? Mas existem equipamentos também trifásicos para as residências, muito provavelmente seriam situações desse tipo. Se tiver uma residência trifásica, se for uma residência que é monofásica, vai usar um equipamento só desse aqui, por exemplo, e poder trocar com a rede, né? Conforme hoje já é permitido que a residência possa instalar. E nos momentos que ela não está gerando, ela não está usando a energia durante o dia, todo mundo saiu de casa, está colocando energia na rede, de noite que a gente vai utilizar e não vai produzir. E no final do mês, essa troca, ela tem uma regra de contabilização própria. Agora nós vamos ao topo do prédio da Eletro Sul, aqui em Florianópolis, e o Rafael vai apresentar para a gente as demais fases desse projeto. Tem muita coisa ainda vindo por aí. Vamos lá, Rafael? Rafael, fala para a gente um pouco quais são as próximas etapas do projeto. Nós conhecemos a planta piloto, agora a gente sabe que o projeto é muito maior do que isso. O que vem por aí? Agora a gente está entrando na fase principal, digamos, do projeto. A gente deve receber os módulos agora sexta-feira, que são módulos fotovoltaicos que são importados, não tem uma produção nacional que possa suprir essa demanda. Então, a gente deve estar recebendo eles e aí começa a fase, início de montagem. No momento estão em produção as estruturas metálicas que vão suportar os módulos. Então, em cada telhado desses aqui vai ter uma série de estruturas metálicas montadas sobre o telhado e os módulos vão ser sobrepostos sobre elas. Da mesma forma, também estão em construção as estruturas metálicas que vão ser colocadas nos estacionamentos, que vão ser, na verdade, estruturas de cobertura de estacionamento, sobre os quais vão ser apoiados diretamente os módulos fotovoltaicos também. Agora a gente está em fase de conclusão, provavelmente até o final do mês, essa parte de fundação está toda concluída. Deve-se iniciar também a implantação de uma série de obras elétricas, passagem de eletroduto, uma série de outras coisas. A construção da subestação também deve começar em breve, vai ficar na parte de trás do edifício. A gente está entrando agora na fase final. Como um projeto fotovoltaico, ele é muito modular, então ele tende a ser rápido. Os impactos são baixos, você não tem como outras grandes obras em que você tem que fazer uma série de outros reforços. Aqui não, você geralmente está podendo aproveitar, essa também seria a maior vantagem da energia fotovoltaica sobre outras tecnologias, é que você pode aproveitar ao máximo a infraestrutura existente. No caso, a gente está aproveitando o nosso telhado, vamos aproveitar o estacionamento, que já é um estacionamento, ou seja, é uma área ocupada de alguma forma e a gente está podendo fazer a geração de energia próximo ao centro de carga. No caso, está do lado do nosso edifício, então a gente já tem um consumo aqui e já estamos gerando no mesmo local. Isso tem uma série de vantagens, a gente consegue reduzir perdas na rede, eventualmente em algumas situações de sistema você pode diminuir reforços, se você tiver, por exemplo, um reforço que foi gerado em função de um período do dia, por exemplo, durante o meio da tarde. Hoje em dia o pico da carga está se mudando um pouco mais para o meio da tarde do que para o horário de pico tradicional, em função de consumo. Nesse período você tem produção fotovoltaica. Se fosse de noite, não. Então, algumas situações podem ser úteis para você reduzir investimentos na rede também. E qual é a capacidade prevista para quando tudo estiver implantado? Aqui a gente vai ter em torno de 1.030 kW pico, que vai somar toda essa infraestrutura, que hoje está na faixa de 1.020 kW pico, mais os 12 kW pico da estrutura que já existe, planta-piloto. Tem mais alguns outros que a gente considera mais experimental, nem estou somando nessa conta, que vai dar mais uns de 15 a 20 kW pico, que vão estar instalados na parte de trás. Mas esses vão ser mais experimental mesmo, no sentido de a gente estar fazendo testes nesses módulos com várias tecnologias diferentes. Porque ali a gente tem uma tecnologia de módulo fotovoltaico que é do tipo silício amorfo. Aqui na cobertura e nos estacionamentos a gente vai ter uma tecnologia que é do tipo silício cristalino. E lá atrás a gente vai ter uma mescla de várias tecnologias nesses 10 a 20 kW pico que a gente vai instalar, também com variação de inclinação, orientação solar, para fazer algumas experiências. Porque a empresa tem interesse de avaliar esse potencial com outras soluções tecnológicas da fonte fotovoltaica. E para quem nos assiste, essa capacidade, essa energia gerada, essa planta, seria o suficiente para abastecer quantas residências, aproximadamente? O nosso cálculo é em torno de 500 residências, aproximadamente. Isso dependendo do local que você pega. Então se você pegar aqui na região sul, aproximadamente umas 500, 520, 530 residências seria o consumo equivalente da produção de energia desse projeto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri